A região fantasma com um século no ano passado, a Igreja Apostólica Arménia, uma das mais antigas comunidades cristãs do mundo, proclamou como santas todas as vítimas do genocídio sofrido pelos arménios sob o Império Otomano, o vasso e multiétnico estado que deu origem à Turquia moderna. Uma mulher de véu assiste a cerimônia de canonização em Yatsin, na Arménia. Um milhão de arménios, a estimativa diverge muito, foram assassinados há um século no Império Otomano, antecessor da Turquia moderna. Em Erevan, capital da Arménia, um cenotáfio de pedra lembra este trágico acontecimento, a Medseguern, o enorme catástrofe. Todas as primaveras, no dia 24 de abril, data de início das matanças, muitos milhares de peregrinos sobem a uma colina urbana e dirigem-se a este santuário. Desfilam em frente de uma chama permanente, símbolo da memória e morredora, e ali deixam uma montanha de flores. 100 quilômetros a noroeste, a poucas centenas de metros do outro lado da fronteira turca, jazem as ruínas de um monumento mais antigo e talvez mais representativo da dureza da experiência arménia, Anni. Anni foi a capital medieval de um poderoso reino, etnicamente armênio, centrado no leste da Anatólia, a extensa península asiática hoje maioritariamente integrada na Turquia. Ela ocupa os dois ramos setentrionais da Rota da Seda. Era uma rica metrópole que fervilhava com 100 mil almas. Celebrizada como a cidade das mil e um igrejas, Anni rivalizou em fama com Constantinopla. Representou o apogeu da cultura arménia. Hoje, não é mais do que um conjunto disperso de catedrais decrépitas e ruas vazias entre vegetação amarelada, ruínas desoladas e varridas pelo vento. Caminhei até lá. Ando a caminhar pelo mundo fora. Reconstituo, a pé, os caminhos percorridos pelos primeiros antepassados da humanidade que saíram de África para deambularem pelo mundo. Nesta minha jornada, nunca encontrei um lugar mais belo ou mais triste do que um Ni. Eles nem sequer se referem aos arménios. Admira-se Murat Hazar, o guia curdo que me acompanha na caminhada. Confirmo-o. Nos cartazes turísticos afixados no local pelo governo turco, os construtores de Anni não são mencionados. A omissão é propositada. Já não restam arménios em Anni. Nem sequer nas histórias oficiais. Por isso, da mesma maneira que a colina de Tzitzernakaberd, em Erevan, apela a recordação. Anni é um monumento ao esquecimento. Uma das mais antigas e dolorosas disputas políticas do planeta é este confronto insanável que manteve a Arménia e a Turquia em voltas em inimizade e extremismo nacionalistas durante muitas gerações. O conflito pode resumir-se à interminável análise de cinco sílabas. Genocídio. Esta palavra apresenta-se carregada de significados alternativos, de matizes, de polêmica. É definida pela Organização das Nações Unidas como o pior dos crimes. A tentativa de obliterar por completo povos ou grupos étnicos, raciais ou religiosos. E contudo em que circunstâncias deve ser aplicada? Quantas pessoas precisam de ser assassinadas? Como se avaliam as ações face às intenções e como se faz esta sinistra contabilidade? Eis a versão arménia dos acontecimentos. No ano de 1915, nove meses depois do início da Primeira Grande Guerra, o vasto e multicultural Império Otomano, a mais poderosa entidade política muçulmana do planeta, alia-se à Alemanha. Uma grande minoria cristã arménia, outrora tão pacífica e fiável que os sultões lhe chamavam Mileti Sádica, ou nação fiel, injustamente acusada de rebelião, por se pôr do lado do inimigo russo. Alguns chefes otomanos decidem resolver o problema arménio recorrendo ao extermínio e à deportação. Soldados e milícias kurdas locais abatem a tiro os homens arménios. Ocorrem violações em massa de mulheres. As aldeias e bairros arménios nas cidades são saqueados e expropriados. Os cadáveres entopem os rios e os poços. As cidades fedem a podredão. Os sobreviventes, colunas esfarrapadas de mulheres e crianças, arrastam-se, empurrados pelas baionetas, até os desertos estéreos da vizinha Síria. Actualmente, apenas 3 milhões de arménios habitam a Arménia. 8 a 10 milhões vivem dispersos na diáspora. A população arménia no Império Otomano cai de aproximadamente 2 milhões de pessoas para menos de 500 mil. A maior parte dos historiadores classifica este decréscimo como o primeiro autêntico genocídio do mundo moderno. Estou certo de que, em toda a história da raça humana, não existe um episódio tão horrível como este. Escreveu Henri Morgental. Senhor, a época embaixador do Zéu em Constantinopla. As autoridades turcas desmentem categoricamente esse relato. A sua versão do alegado genocídio é a seguinte. Vive-se uma época de suprema loucura na história. Uma época de guerra civil. Os arménios sofrem, é verdade. Mas o mesmo sucede a muitos outros grupos encurralados no interior do Império Otomano enquanto este se desagrega no decurso da Grande Guerra. Sofrem as populações de etnia grega, os cristãos síricos, os césides, os judeus e até os próprios turcos. Não existe um plano de extermínio sistemático. E a contagem dos mortos feita pelos arménios é exagerada. Foi inferior a 600 mil. Além disso, muitos arménios são de fato traidores. Milhares alistam-se nas forças armadas dos correligionários invasores. O exército imperial russo. Artes etiernei fontes números do recenseamento de 1914 do Império Otomano, por religião. Números do recenseamento de 1897 do Império Russo, por idioma. A contestação desta versão oficial ainda é carreta riscos na Turquia. Embora os processos judiciais tenham diminuído, os juízes turcos consideram o termo genocídio provocatório, incendiário e insultuoso para a nação. As referências públicas à calamidade arménia, mesmo que partindo de figuras ilustres como Orã Pamuk, o romancista turco vencedor do prêmio Nobel, mereceram acusações de ataque à identidade turca ou ao Estado turco. Temos a esperança e a convicção de que os povos pertencentes a uma geografia antiga e singular, que partilham costumes e hábitos semelhantes, sejam capazes de conversar uns com os outros com maturidade e recordar, juntos, as suas perdas de maneira decente, declarou em 2014 o então primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan. Qual o poder especial desta palavra? Genocídio. A diáspora arménia passou várias décadas a financiar campanhas de pressão política para persuadir os governos do mundo a utilizar este termo sempre que se referissem aos acontecimentos ocorridos sob o regime otomano. Na cidade kurda de Dilyabak, na região oriental da Turquia, estou a conduzir uma entrevista numa igreja arménia recém-inaugurada, um gesto pequeno e frágil de reconciliação turco-arménia, quando um homem se encaminha na minha direcção com passada larga. Reconheces o genocídio? Pergunta, parecendo exigir uma resposta, é arménio, está agitado, assusta-me, estou a trabalhar, digo-lhe, não quero saber, diz. Reconheces o genocídio? Ele repete insistentemente a pergunta, está no fundo a dizer-me que não é um fantasma. Numa vila dos arredores de Erevan, um velhote encolhido dorme sobre um sofá, chama-se Cosrofranjean. Está todo tapado contra um frio que não existe porque o seu coração e as suas veias são antigos. Tem 105 anos de idade, é um dos últimos sobreviventes ainda vivos do massacre arménio. Estes frágeis anciãos, a maioria dos quais já desaparecidos, são acarinhados como heróis nacionais na Arménia. Porque são os derradeiros elos palpáveis com o crime de 1915. Porque são uma contestação viva da negação. Tinha 5 anos quando os turcos chegaram. Recita Cosrof, com voz rouca. Eles perseguiram-nos montanha acima. Relata a sua história fragmentada. É um famoso incidente do genocídio. Cerca de 4.700 habitantes de seis aldeias arménias situadas no que hoje é a Turquia Meridional fugiram por uma montanha costeira chamada Musa Dagacima. Fizeram rolar pedras em costa abaixo para cima dos seus perseguidores turcos. Conseguiram aguentar durante mais de 40 dias. Os sobreviventes desesperados agitaram uma bandeira feita a mão, acenando aos navios a vapor que passavam pela orla costeira do Mediterrâneo. Cristãos em perigo, socorro. Por milagre, foram salvos por navios de guerra franceses que os transportaram até o Egipto, para o exílio. Os roux têm os olhos castanhos ecosos e urlados de vermelho. Ao contrário de algumas testemunhas arménias, não se alonga nos horrores. Nas execuções sumárias dos progenitores nos pátios das casas, das violações em massa, das decapitações. A sua voz eleva-se, em vez disso, ao recordar os frutos da sua aldeia perdida, as hortas. O meu avô tinha figos, cada árvore tinha 50 metros de altura. Quero comer essa fruta agora. Quero guardar a recordação dessa fruta. Fui à sua terra, na província de Atai, na Turquia, e estive perto da sua antiga aldeia, no meio dos pomares, carregados de tangerinas e limões. A verdade é que é mesmo um paraíso subtropical. E espreitei do alto de uma colina de onde se é visto o mesmo mar azul onde os vasos de guerra ancoraram. Há um século, a marinha de guerra francesa socorreu Cusrouv e a sua família. Mas quem irá salvar os marinheiros franceses das atrevas humanas? E quem irá socorrer-nos a todos nós? Saí de África caminhando. Estou a reconstituir os passos dos nossos antepassados do Paleolítico. Em todos os lugares onde estes pioneiros apareceram, outros homenídeos aí residentes desapareceram. Eclipsaram-se na região oriental da Turquia. Passo a pé por explorações agrícolas armênias em ruínas. Árvores irrompem dos escombros das casas e dos quartos sem telhado. Passo caminhando por antigas igrejas armênias transformadas em mesquitas. Sento-me a sombra mosqueada de palmares de nogueiras. Plantados é muito pelas vítimas das antigas marchas da morte. Lutamos contra os armênios e muitos morreram. Afirma Saler, o presidente da Câmara. Desgrenhado e de cabelo branco. Da aldeia curda de Tascali. De súbito, a sua voz suaviza-se. Acho que foi errado. Eles pertenciam a este sítio. Os curdos muçulmanos ocupam um lugar estranho na história violenta do leste da Turquia. De polícias de fronteira, que faziam o trabalho sujo dos otumanos há um século, acabaram por transformar-se numa minoria étnica sob assédio, exigindo mais direitos políticos na Turquia moderna. O Estatuto de Vítimas une agora muitos curdos aos seus vizinhos armênios. Segundo Altarca, a sua família adquiriu aos armênios a terra para fundar a sua aldeia. Foi muito barata. Faz uma pausa para acentuar este facto. Enumera os nomes de aldeias próximas que outrora foram de maioria armênia, Van, Pátinos, Agra. Poucos ou nenhuns armênios vivem agora ali. Quando termina oficialmente um genocídio? Será que isso acontece quando os mortos desaparecem, individualmente, da cadeia da memória humana? Ou quando a última aldeia esvaziada adquire nova população, novo idioma, novo nome? Ou será que fica selado, em última análise, quando o remorso se instala? Eu e o meu guia caminhamos lentamente rumo a norte. Palmilhamos as estêpes onde os lobos fogem diante de nós, fazendo pausas para nos olhar por sobre as espáduas, em silêncio, antes de retomarem o trote. Passamos pelo Monte Ararat, o cume brilha a leste, esbatido a branco pela neve. A Bíblia vincula a montanha ao ponto de altitude elevada onde não é um coroa sua arca. O belo vulcão é sagrado para os armênios. Segundo uma errada interpretação popular, os padres apostólicos armênios até usam chapéus com o formato cônico do pico do Ararat. Em agosto de 1834, o meteorologista russo Cosmas Paskietonomov escalou com o migelado da montanha. Ele imaginou que poderia ver as estrelas brilhando à luz do dia. A sua expedição foi a perfeita demanda anatólica. Cosmas tentou ver aquilo que ainda era invisível. Esta é uma paisagem assombrada pelas ausências. Trauma escolhido é a maneira como o especialista em psicologia política Vanky Volkan descreve uma ideologia na qual o sofrimento se transforma no núcleo central de identidade. Ela aplica-se quer a nações inteiras, quer a pessoas individualmente. O trauma escolhido unifica sociedades avassaladas pela violência em massa, mas também pode desencadear um nacionalismo voltado para dentro. Avanço lentamente pelas montanhas do Cáucaso Menor. Desde a Turquia até a República da Geórgia, atiro pedras para derrubar maçãs congeladas de árvores nuas. Depois de uma pausa em Tbilisi, apanho o comboio da noite para Irivan. Estamos a 24 de abril, dia do centésimo aniversário do genocídio armênio. A capital arménia apresenta-se engalanada com cartazes publicitários. Num deles, veem-se armas dispostas de maneira a formar a data 1915. Outro cartaz em parelha, com toda a frontalidade, um fez otomano e um bigode em forma de guiadora turca, com o bigode em escovinha e o penteado parecido com o de Adolf Hitler. O menos combativo dos símbolos de luto é o mais comovente, as flores de miozotes. Milhões de pétalas violetas alegram os parques e faixas separadoras das vias rápidas de Erevan. As corolas figuram em cartazes, autocolantes e alfinetes de lapela, uma flor do genocídio. Eu recordo e exijo, eis a frase de ordem das comemorações. Mas exigir o que? Esta é a pergunta-chave formulada pelos arménios a si mesmos. Será o passado um guia ou uma armadilha? Muitas igrejas antigas foram abandonadas e transformadas em mesquitas no antigo coração-território da Armênia. O bispo apostólico Mikael Ajapayan, da cidade de Geri, diz o seguinte. Na Armênia não existe inimizade contra a Turquia. Não guardamos rancor ao cidadão turco comum, mas a Turquia precisa de fazer tudo para sarar as feridas. Eu vira Melik Setian, activista dos direitos das mulheres. Acrescenta. Não sabemos o que queremos. Se tudo nos fizer lembrar o peso do passado, perdemos o futuro. Não é? Não temos estratégia. Esta vitimização transforma-nos em pedintes. Ouçamos Rubem Vardanião, um filantropo multimilionário. Cem anos mais tarde, somos os vencedores. Sobrevivemos. Estamos fortes. Por isso, o próximo passo é agradecer. Retribuir qualquer coisa às pessoas que nos salvaram, incluindo os turcos. Há cem anos, alguns dos seus avós salvaram os nossos avós. Precisamos de interligar essas histórias. Rubem tem financiado um galardão. O Prêmio Aurora, para homenagear heróis desconhecidos que salvaram outras pessoas do genocídio. Há uma marcha à luz de tochas. Há exposições de fotografia. Há um concerto de uma banda rock constituída por arménios da diáspora residentes em Los Angeles. Com a sua chama perpétua, o Tzitzernakaberd, um monumento aos mortos no topo da colina, apresenta-se repleto de diplomatas, universitários, activistas e cidadãos comuns. Numa conferência sobre prevenção do genocídio, um historiador norte-americano expõe concisamente a necessidade de a Turquia preparar indenizações. Não se trata de uma proposta absurda ou impossível de concretizar. Sugere. Mas a Turquia deveria ceder à Arménia as seis províncias tradicionalmente arménias do Império Otomano. A história mais perturbadora que eu vi no meu desvio até a Arménia foi me contada por um jovem de olhos arregalados. Era ainda bebê, talvez com um ano. Estava a morrer no hospital. Tinha pneumonia? Acho que era pneumonia. Os médicos nada podiam fazer. Na enfermaria da maternidade, uma mulher turca reparou na minha mãe a chorar. Perguntou-lhe se podia pegar em mim álcool. Desabotou o vestido. Segurou-me pelos tornozelos e baixou-me diante do seu corpo. Foi como se estivesse a dar-me à luz mais uma vez. Fez isso sete vezes. Rezou orações. Gritou. Deixe esta criança viver. É, fiquei melhor. Encolhe os ombros. A turca salvou-me a vida. Ara Kemalian, um soldado de etnia arménia, conta-me esta história no interior de uma trincheira das linhas da frente. Cerca de 250 quilômetros a sudeste de Rivain. Houve incestalidos de disparos à distância. A luz do sol é branca e empoeirada. Há latas ferrujentas penduradas em arame farpado. Um sistema de alarme primitivo contra invasores. Durante mais de 20 dos seus 38 anos, Kemalian, um combatente da região secessionista de Nagorno-Karabakh, tem lutado contra soldados do governo central do Azerbaijão, um país muçulmano laico. Talvez 30 mil pessoas, sobretudo civis de ambos os lados, morreram na violenta disputa pelo controle de Nagorno-Karabakh. Que desde finais da década de 1980 e centenas de milhares foram deslocadas. Esta pequena guerra venenosa, que paralisou o Cáucaso, não tem praticamente nada que ver com a violência mais antiga sucedida sob os otomanos. E contudo Ara Kemalian ainda se refere à mulher do hospital. A parteira que lhe salvou a vida por magia, como uma inimiga turca. Os espectros de 1915 apulsaram-se do seu coração. Antes de partir destas terras fantasmagóricas, volto a visitar a Uni. A ruína medieval na Turquia. O monumento à negação, desta feita, observou-a do lado armênio da fronteira. Num piquenique nocturno sob os damasqueiros e uma cruz gigante que brilha em desafio junto à Turquia. Os aldeãos da vila fronteiriça de Bagaran, na Armênia, entoam canções sobre a memória, resistência cultural e sobrevivência. A disputa amarga entre a Armênia e a Turquia paralisou o progresso econômico, de indicador ordinal masculino lomático e político na região. A antiga encruzilhada entre as terras altas do leste da Turquia e o Cáucaso permanece assombrada por fantasmas. A fronteira encerrada entre a Armênia e a Turquia é uma das mais estranhas demarcações do mundo. Em 1993, a Turquia fechou as travessias terrestres por solidariedade com o Azerbaijão, devido à guerra em Nagorno-Karabakh. O lado armênio também permanece vedado, em parte por causa das pressões exercidas pela diáspora contra a normalização das relações com a Turquia. Como resultado, as estradas que atravessam esta encruzilhada histórica do planeta não se dirigem a nenhuma parte. Há uma estação ferroviária por onde não circula uma locomotiva há 22 anos. Um funcionário sonolento varre os escritórios da estação, enquanto os carris vão apodrecendo em silêncio. Uma companhia aérea voa efetivamente entre a Armênia e a Turquia, a partir de um escritório banal em Erevan. Por consequência, as economias dos dois países ressentem-se. As pessoas de ambos os lados da divisória ficaram separadas, isoladas, mais pobres. O exército russo guarda o lado armênio da fronteira com a Turquia, ao abrigo de um pacto de defesa mútua. É assim que Moscou mantém a sua influência nesta região estratégica. O panorama é surreal, rolos de arame farpado armênio, torres de vigia russas e postos de controle fronteiriço dão para campos abertos na Turquia, que desmilitarizou seu lado da fronteira há muitos anos. Os soldados russos e arménios fazem frente a pastores turcos. Os pastores acenam. Mantenho sempre aceso o fogo na minha cozinha. Conta Vandukty Vardanyan, uma arménia de rosto corado cuja habitação rural se localiza mesmo junto do arame farpado, do outro lado de Ani. Quero mostrar aos turcos que ainda cá estamos. Trepo até um local panorâmico, junto de sua casa, onde os autocarros dos peregrinos arménios param. Estes turistas vêm aqui contemplar, com nostalgia, do outro lado de uma vedação, a sua antiga capital na Anatólia. Olho também para lá e vejo o lugar exato onde estive, meses antes, quando visitei a Turquia. Um fantasma do meu antigo ser deambula pelas ruínas. Nada nos separa, a todos nós, a não ser um imenso golfo de solidão. Um fantasma do meu antigo ser deambula pelas ruínas. Um fantasma do meu antigo ser deambula pelas ruínas. Um fantasma do meu antigo ser deambula pelas ruínas. E aí